Música Tomado pela mão com Jesus eu vou Sigo como ovelha que encontrou o pastor Tomado pela mão com Jesus eu vou Olá crianças, eu sou a Mari e hoje eu vou contar a história de Santa Inês Santa Inês tem o nome originário do grego e significa pura Inês nasceu em Roma no ano 304 Há muito tempo atrás Era de uma família nobre e desde pequena foi educada na fé cristã e demonstrou personalidade forte Decidiu também consagrar sua pureza para Deus Com apenas 13 anos já era cheia de pretendentes por causa de sua beleza Inês foi desejada por sua beleza e riqueza por um jovem romano chamado Fulvio Que era filho do prefeito de Roma Fulvio pediu a família de Inês a permissão para casar com ela Mas Inês não aceitou por causa de sua consagração a Deus Fulvio indignado denunciou Inês como cristã E era um tempo em que os cristãos eram perseguidos Por isso Inês foi presa e julgada injustamente Foi condenada a vários castigos Os pais dela não puderam fazer nada porque o prefeito de Roma era mais poderoso que eles Assim sem poder contar com o socorro de seus pais queriam obrigar Inês a manter aceso o fogo da deusa romana do lar O castigo era uma maneira de obrigar Inês a renunciar sua fé Porque assim ela estaria saudando outra crente Mas Inês recusou-se e disse ao prefeito que se tinha recusado seu filho que era homem Não ia muito menos aceitar saudar uma estátua Pois seu Deus era Jesus Cristo Ela disse também Prônio, o prefeito de Roma ao ver tudo isso teve medo E passou o caso da jovem Inês para o vice-prefeito chamado Aspasio Este era ainda mais cruel e mandou queimado Porém as chamas nada a fizeram a ela E sim aos soldados que estavam em volta Depois disso, Santo Inês passou por vários castigos sobre a ordem de Aspasio Mas nada a afetava Inês por sua vez perseverava louvando a Jesus e nunca cedendo a nenhuma pressão Por fim, Aspasio mandou cortar sua cabeça Assim com apenas 13 anos ela foi morta Foi em 21 de janeiro do ano de 317 Por causa da data da sua morte A festa de Santo Inês é realizada no dia 21 de janeiro Que celebra o dia do seu nascimento no céu O prefeito irado condenou Inês a uma pena pior Ser exposta nua a uma multidão em Roma Para que todos os homens a visse Inês pediu proteção a Deus Então uma luz celestial a protegeu De forma que ninguém conseguiu se aproximar dela Em seguida, seus cabelos cresceram rápido E protegeram seu corpo O primeiro homem que tentou agarrar Inês ficou cego por causa da luz que a protegia Inês, ao ver o homem cego, rezou por ele Perdoou-o e ele pôde ver novamente Convertendo-se O homem passou a ver não uma jovem nua Mas uma filha de Deus que emanava o amor dele Por causa desses acontecimentos No local onde aconteceram Hoje se ergue a Basílica de Santa Inês Em Roma Oito dias depois de sua morte Seus pais estavam desconsolados rezando em seu túmulo Então Santa Inês apareceu a eles para consolá-los Ela estava cercada por várias jovens virgens e anjos Segurando um cordeirinho e um lírio Ela relatou sua felicidade aos seus pais Que desse momento em diante Viveram felizes em Roma E continuaram sempre seguindo com fé Nas imagens de Santa Inês Ela é representada frequentemente como um cordeiro nos braços Símbolo de Jesus O cordeiro de Deus Ela também segura um lírio Símbolo da pureza Santa Inês é a padroeira da pureza e da castidade É também a padroeira dos noivos Que linda essa história, né crianças? Santa Inês, pequenininha como a gente Foi sempre seguindo Deus em todos os momentos de sua vida Santa Inês, rogai por nós E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto